Sandy começou a trabalhar como motorista de aplicativo há seis meses, depois de perder o emprego. Ainda estava pagando as prestações do carro quando foi assaltado por dois homens. Levaram carro, celular, documentos e 400 reais em dinheiro. A gente traz um revólver, um calibre 38, apontou na minha cara. Aí, infelizmente, eu falei, não, tudo bem, vou descer do carro. Ele super ignorante, super bruto, nervoso, agressivo. Mas, afinal, eu vou descer do carro para ficar tranquilo. Eu vou descer do carro. Para aumentar a segurança de quem trabalha nas ruas, a cooperativa de motoristas de aplicativos trouxe de São Paulo esse kit de monitoramento de veículos. O Fabrício trabalha com o aplicativo há dois anos e o carro dele já é monitorado, então, com esse kit de segurança. Por questões óbvias, a gente vai evitar mostrar aqui dentro do carro onde ficam os receptores de áudio, os microfones, as câmeras internas, o geolocalizador. Mas tudo isso está ligado a uma central de monitoramento. E uma preocupação do cliente, do passageiro é tudo que está aqui sendo filmado, gravado. E aí, a minha privacidade? Vocês, motoristas, têm acesso a isso? A questão do assalto é por comando de voz. Então, a partir do momento que é acionado a central pelo comando de voz, é feita a ligação de todo o equipamento. E a partir desse momento é tudo gravado. Aí fica gravado em HD e coisas. Quando o assalto é realizado, aí com a ocorrência policial, a central libera para as autoridades. Em alguns estados, as câmeras em táxis já são obrigatórias e fazem parte dos equipamentos de segurança. Mas em Goiás, o uso ainda não é permitido. O governo do estado tem um projeto através da Secretaria de Segurança Pública, chamado TaxSeguro, onde ele vai dotar o veículo táxi de vários mecanismos de segurança. Dentre eles, teria uma câmara que identificaria todo e qualquer passageiro usuário desse serviço. Só que esbarra nessa questão jurídica do uso da imagem, né? E em função disso, tem um projeto tramitando aqui na Câmara dos Vereadores, onde a lei vai autorizar que o taxista faça uso dessa tecnologia, desde que seja voltado para a questão segurança. A Rússia é provavelmente o país com o maior número de veículos que usam uma câmera como essa aqui. O uso dela não é obrigatório no país, mas se tornou muito popular. A Rússia é conhecida por ter um trânsito caótico. E por isso mesmo, o equipamento se tornou um grande aliado na hora de comprovar acidentes para as seguradoras, assim como também para ajudar a identificar as causas e os culpados, no caso de uma batida ou atropelamento, por exemplo. No YouTube, os vídeos postados por motoristas são impressionantes. E além de acidentes, flagram de tudo, até a queda de um meteorito em 2013. No mês de março, câmeras instaladas no carro de um motorista de aplicativo flagraram um assalto. Dois menores entraram como se fossem clientes. Um deles sacou a arma e anunciou o crime. Eles obrigaram o motorista a descer e fugiram com o carro. Tudu e Wendel trabalham com o aplicativo há dois anos. Além de contar com as câmeras, eles dão dicas para evitar ciladas e aumentar a segurança ao atender passageiros. A avaliação do usuário, isso é muito importante, principalmente para os novos parceiros que estão chegando. É muito bom ficar atento na questão de avaliação, né? Porque o nosso meio de localização, como se diz, de garantia é através da avaliação. Se você vai para um lugar mais ermo, que a iluminação é menor, você toma certos cuidados até na hora de estacionar o veículo. Por exemplo, eu não estaciono o veículo junto ao meio fio. Quando eu vou no setor, que é um bairro, que tem menor movimento, eu deixo o carro mais no meio da rua. Se a rua é uma rua mais estreita, eu deixo o carro no cruzamento anterior e verifico a saída do passageiro da sua residência, do seu local de trabalho, de onde ele estiver.